Transforma-me De dentro para fora Transforma-me, Senhor Me rendo a Ti Com tudo que eu tenho E tudo que passou Vou esquecer, vou esquecer E uma nova história Eu vou viver Eu vou viver Para a Tua glória Eu quero ser uma mulher Transformada Ser uma mulher Restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu quero ser uma mulher Que adora Ser uma mulher Que ora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Transforma-me Transforma-me Com tudo que eu tenho Com tudo que eu tenho E tudo que passou Vou esquecer, vou esquecer E uma nova história Eu vou viver Que ora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Oh 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 Ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher que ora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Eu quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher que ora Cheia do poder de Deus 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 Cheia do poder de Deus